Alô internet! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom família? Olha aí, limpinha o caminhonete. Ó, vou até passar a mão aqui na lente pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó, não é o lente que tá surdo não, ó. Nossa senhora, o bichinho tá limpinho. Aí, ó, o que que eu fiz? Eu vou, tirei a roda dela e isso aqui, ó, essa terra que fica aqui, uma camada grossa de lama, isso desbalanceia as rodas. Aqui tem esses pesos pra balancear, né, e isso até desbalanceia, fica peso, né, leva toda, tudo estranho. Aí eu tirei e vou aproveitar e vou lavar aqui a caixa de roda e vou mostrar pra vocês como é que é. Tô aqui com um solopan, um negocinho que eu comprei. Vou colocar o celular aqui. Que o maior efeito dele é se você jogar sem água nenhum, jogar assim na terra já direto. Então eu vou pegar e vou jogar. Vou botar no outro modo aqui. Lavar, esproeitar e lavar a caixa de roda toda. Bom, vou dar um pausa aqui que até eu terminar isso aqui vai demorar. Vocês não vão aguentar ficar vendo aí. Já já eu volto aí. Bom, olha aí, terminei de passar. Já tá escorrendo já. Agora tem que deixar um tempinho agindo, né, uns 5 minutinhos, alguma coisa, mas ó. Ele joga já, a terra já tá escorrendo já. Espero o produto agir mais um pouquinho, né. E aí bate uma água. Bater uma água com a maquininha pra garantir. E agora eu vou passar aqui na roda também. Aí quando eu for lavar eu volto com vocês aí. Bom, pessoal aí, já deixei o produto agir. Já joguei na roda também. Aqui, já tá saindo já. Então eu vou começando a lavar ali a caixa de roda. Depois eu vou pra roda. Começar a lavar a parte de baixo primeiro. Porque se eu vou começar a lavar a parte de cima, a água cai e escorre o sabor da parte de baixo no lado. E aí E aí Vamos lá. 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 Roda por dentro, limpinha. Tudo limpo aqui por dentro também. Olha lá. Tudo beleza. E essa é uma... Cuidado, tem que ter com a caminhonete que é sempre bom. Beleza, beleza? Esse foi o vídeo aí de hoje, ó. Depois eu vou fazer isso do outro lado e terminar de lavar ela aí, que ela tá... Ave Maria, tudo sujo. Qualquer coisa. Qualquer coisa, eu faço um vídeo. Qualquer coisa, eu faço um vídeo, eu faço um vídeo gravando ela, mas... Por enquanto foi isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma ajuda aí que nós pode dar, é só falar. Um abraço. Um abraço. Um abraço.